Ela veio a caminhar Tão faceira sem saber Que o poeta ao se inspirar Esta canção fez nascer E a canção da senhorita Que nenhum olhar lhe deu Mesmo assim era bonita E este poeta sou eu Obrigado senhorita Minha doce inspiração Obrigado senhorita É pra ti esta canção Obrigado senhorita Minha doce inspiração Obrigado senhorita É pra ti esta canção Se eu pudesse transformar Transformava a todo instante As pedrinhas da calçada Em pedrinhas de brilhante Obrigado senhorita Obrigado senhorita É pra ti esta canção Obrigado senhorita Obrigado senhorita É pra ti esta canção Obrigado senhor Obrigado senhor Obrigado